Carrando, minha internet morreu, como é que eu resolvo isso? Renato, 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 peraí, duas coisas, primeiro, não, são duas horas da manhã, certo? Duas horas da manhã aqui no Bahrein, segundo, meu irmão, nem trabalho pra você mais, cara, entendeu? Vai abusar de outra pessoa. Pô, cara grosseiro, foi só a força do hábito. Fala, patrão, como é que eu posso te ajudar essa noite? Leandro, não aguento mais, minha internet caiu de novo, o download já tá valento, engasgou na última edição do podcast. É, que você mudou pra Campinas, mas você manteve o mesmo provedor que dava dor de cabeça lá no Rio já, né? É, mas tem alguma alternativa ou são aquelas duas ou três de sempre que você pula da frigideira e cai no fogo? Pô, por que você não testa a desktop? Ela foi eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Você sabe que eu sou a zero à esquerda em tecnologia, mas se você é um jovem dos games, conhece, vamos ver. Cara, tá resolvido. Contratei a desktop, 100% fibra, internet lisinha, muito melhor e um preço bem justo. Renato, vai pra puta que pariu junto com a... Desktop, a internet Raster All American. Se você mora no interior ou no litoral paulista, por que não mudar de nível e se juntar a mais de um milhão de clientes? Clique no primeiro link da descrição e no comentário fixado e conheça a desktop. Eu sempre digo aqui no canal que Conor McGregor não é um em um milhão. Ele é um em um, porque é muito difícil, quase impossível, replicar a junção da personalidade, carisma, com aqueles resultados de 2013 a 2016. A gente vê, desde que se tornou o atleta mais rico e popular da história do MMA há 10 anos, as pessoas tentam se vestir, falar, até andar como ele, mas não são exatamente ele. Eu acho que a gente vai ficar conjecturando por anos sobre o próximo McGregor e não vai rolar outro fenômeno que cause estardalhaço tão grande do ponto de vista comercial. O mesmo pode ser dito sobre o John Jones, um talento esportivo tão raro que mesmo vivendo vida louca, desvairada, com 23 anos atravessava o corredor da morte. Batia campeão mundial atrás de campeão mundial. Desde 2011 não apareceu outro. O que ele fez indo pra noitada e fazendo uso de sabe-se lá o quê soa impossível. Só que agora tem mais um aí, nesse grupo de talvez 3 de 3, porque a trajetória do Alexandro Silva Pereira é absolutamente única. Como alguém aprende tão rápido, com menos de 3 anos de dedicação exclusiva ao MMA, vira duplo campeão com direito a duas defesas de cinturão na categoria de cima. Isso nunca foi visto. Entre os quase 700 atletas que o Dana White tem à disposição no plantel, Poatan é hoje a pessoa com mais vitórias em lutas por cinturões desde 2022, empatado com o Islam Mahashev, o número 1 peso por peso que tem 16 anos de MMA. Ele é 11-2 no esporte, com 6 vitórias sobre campeões mundiais. Tem gente com esse cartel que não consegue ser chamado pro Dana White Contender Series. Eu vou falar mais sobre o futuro do cara em outro vídeo, mas adianta a reflexão. O Poatan 13-2, ou seja, com mais duas vitórias, pode já ser unanimemente considerado o maior da história esportivamente falando. Ele é tão bom e tá tudo dando tão certo que aquele papo cansado do Iri, de ajuda espiritual, influência metafísica por trás do sucesso, começa até a fazer sentido. Gente, o bicho não fez campe pra fazer o que fez ontem. Ele passou um mês sem pisar no chão direito, com dois dedos quebrados, e o mês seguinte cumprindo a agenda comercial. O resumo da ópera é o seguinte, o Poatan tava de férias na Austrália, dando seminário, fazendo aparição VIP, tarde de autógrafo com os fãs, disse sim pro adversário mais letal da categoria e ainda o envergonhou, o fez parecer um total amador. E esse amador, tirando o Poatan, nocauteou ou finalizou os 14 homens que cruzaram o seu caminho nos últimos nove anos. Línio Cruz, seu treinador e fiel escudeiro, contou à ESPN, que foi o primeiro a atender o chamado pro UFC 303, porque Poatan tava dormindo na hora. Assim que o cara acordou, Plínio foi enfático. Eu sou contra você aceitar essa luta. Eu mesmo, não sei se transpareci aqui durante a semana, mas eu tava completamente borrado. Porque Poatan, de novo, tava assumindo muita desvantagem contra adversário bem mais jovem, sem a mesma agenda de compromissos, sem os dedos quebrados e com sede de vingança. Por motivo muito óbvio, grana, né? Poatan fez ontem a maior bolsa da vida dele. Mas e aí? Se Iri teve algum sucesso no primeiro encontro, né? Botou pra baixo, cercou o Poatan contra a grade, também botou alguns golpes duros no primeiro round, dessa vez aqui ele foi apenas uma presa. O Tcheco conectou sete golpes no total, três contra a cabeça, dois jabs. Aliás, dando a César o que é de César, parabéns ao Iri. Eu tava achando que se perdesse, ele ia apresentar todo tipo de desculpa, ia botar na conta da macumba, dos xamãs e dos espíritos. Mas não, de forma madura, o cara concluiu que há uma diferença de nível entre eles. Abre aspas. Obrigado ao Alex, você foi melhor. A única coisa que tenho em mente é que preciso evoluir, ir pra próxima fase ou parar de lutar. É simples, vejo vocês na academia. Entre parênteses, acho até que seria uma boa hora pra ele finalmente migrar pro peso médio, uma bola que tava quicando aí há um tempo. Sobre a luta pro brasileiro, foi tudo mágico. Iri não tinha absolutamente nada a propor, nada. Desde o início, tava perdido na distância, movimentação e seleção de golpes. Pra começar, alguns prints da última semana sugeriam que Iri portava um furúnculo na perna esquerda. A perna esquerda, a da frente, porque ele joga na base de 10. Isso seria um problema enorme, né? Duas bicas do Poatan na região já expulsariam o Berne. Coincidentemente ou não, o desafiante começou na base de Canhoto, escondendo aquela perna esquerda. A gente viu claramente que o Iri ficou traumatizado com os chutes na primeira luta. E a tônica da segunda foi exatamente essa. Iri primeiro tentou outra base, logo viu que seria vítima, mudou pra normal a de destro, levou uma lambada, não gostou e partiu pra cima, né? Pra diminuir, matar a distância do chute. No primeiro avanço, aos 3 minutos e pouco, engoliu um cruzado de Canhota e balançou. Aí virou o Rastler, só que dessa vez o Poatan nem desequilibrou. Defendeu a queda com muita facilidade. Nos últimos segundos do round, a mesma coisa. Iri foi pra cima, hiperestendendo a mão da frente, do Jeb, né? não alcançando e levou um cruzado de esquerda na fenda que deixou aberta. O tcheco caiu feio, a buzina suou e fomos brindados com uma cena bizarra do Iri frenético chamando o Poatan pra guarda. Ali era basicamente um recado pro árbitro de que ele não tava nocauteado, a luta podia continuar no segundo round. Então, salvo pelo gongo, certo? Não. Iri foi pro corner grog, com reflexos e julgamentos comprometidos. Tanto que o desfecho veio aos seis segundos no segundo assalto. A mágica foi a seguinte. No vestiário, o Plínio mostrou pro Poatan um vídeo do Iri aquecendo muito preocupado com chutes baixos. E quando fazia defesa, ele baixava um pouco a guarda e tinha o cacuete de jogar a cabeça pra direita. Poatan identificou, então, que um chute alto de esquerda podia ser letal. Leitura fina, detalhista, que só um striker de nível mundial consegue fazer e executar. Iri caiu troncho, foi um tiro de meta na cabeça. Ali acho que o árbitro foi mal, demorou pra interromper. Mas, né, ele não reclamou que a primeira luta foi interrompida precocemente? Agora tá claro. E pra vocês verem como os dedos do pé ainda eram um problema, assim que a luta foi interrompida, a primeira coisa que o Poatan fez foi mexer nos dedos. É muito simples. Enquanto não envelhecer e desacelerar, o Poatan hidratado não será vencido em pé. Ele tem um jogo, um sistema inacessível pra lutadores de MMA. Se você espera, ele destrói suas pernas, te chuta a cabeça. Se você avança, ele tem todos os golpes do cardápio e a mão esquerda mais poderosa do mundo. Fora a frieza, confiança, solidez psicológica de aceitar esse tipo de desafio sem o preparo ideal e estar leve, fazendo dancinha no vestiário antes da luta. Agora o cara tá no topo do mundo. Fez bolsa pra resolver a vida dos filhos e familiares e até a faixa amarela de judô da bicampeia olímpica Kyla Harrison ele recebeu. E se antes a empresa não havia demonstrado interesse na sua ida pro peso pesado, dessa vez o Joe Rogan subiu no octógono com a ideia na ponta da língua, pronto pra promover o próximo capítulo dessa fantástica história. E aí, será que ele já fez o suficiente pra furar a fila do Steve Miotic e enfrentar o John Jones no pay-per-view de novembro? Ou, antes de mais nada, será necessário passar a limpo o wrestler da guestanês Magomed Ankalaev. Eu vou tratar o futuro do Poitam num próximo vídeo, porque a temperatura indica um caminho claro. Mas por hora é isso. Mesmo que não vença mais uma luta daqui pra frente, Poitam já tá no hall da fama do UFC e essa trajetória meteórica não será replicada. Uma das frases que mais repito aqui no canal é não existe super-herói, nem no MMA, nem em canto algum. Mas se tratando desse cara que começou a treinar com 21 anos, tudo é tão improvável que sei lá. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista os meus dois centavos. O que vocês acharam da implosão de ir e pro rasca por Alex Poitam nesse UFC 303 de Las Vegas? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa, por favor, o like. Ajuda muito a gente com o algoritmo do YouTube a gente a circular pelo menu lateral. E não perde também as outras resenhas desse UFC 303. Falei sobre Diego Lopes contra Dan Ig e Ian Gary versus Michael Venom Page. Os links vão aparecer aqui do lado assim que disponíveis. Beleza? Um grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre e até amanhã uma hora podcast do Sexto Round ao vivo e teremos Vitor Miranda de convidado especial. Conto com a sua audiência. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.